Rádio São Lourenço, São Lourenço do Sul Estou aqui nessa propriedade desde que eu nasci. Essa é a propriedade onde meu pai construiu, formou sua família e eu sendo o filho mais novo acabei ficando na propriedade. O básico da propriedade é a produção de leite e algumas plantações para basicamente alimentar as vacas. O pior problema que a gente enfrenta é o clima. A gente acaba atrasando o plantio para lá a meados de outubro, início de novembro. E aí, subsequentemente, nos últimos três anos, a gente passou por essas estiagens. O programa Troca Troca acho que é um dos principais incentivos que o governo do estado nos oferece. E é uma forma de a gente conseguir fazer uma área de milho com menos custo. Pois a semente tem o subsídio, então é importante esse programa para nós para basicamente ter uma redução no custo de produção. É basicamente o não pagamento da semente, perdão da dívida, no caso. E sem essa ajuda do sistema Troca Troca do governo, eu acho que basicamente ia ser isso aí, plantar umas duas hectares a menos por causa do alto custo de produção. Muitas vezes é um recurso que todas as famílias estão recebendo por causa do governo resolver ajudar, né? Eu acredito que o próprio município esteja se favorecendo dessa amnistia. Porque é um dinheiro que automaticamente vai girar. Ou em um implemento, ou muitas vezes em uma construção, melhoria de estrutura, ou que nem a gente pretende fazer, né? Num plantio maior de inverno e, de repente, fazer um estoque maior de foragens de inverno para suprir essa demanda do verão, né? É muito importante, sim, a pequena propriedade ter esse auxílio do governo. Eu acho, sim, que tendo a sensibilidade do governo, a gente sempre vai estar permanecendo nessa atividade e produzindo, sim, o alimento que é necessário para toda a população do Estado. Governo do Estado do Rio Grande do Sul O futuro nos une